Música Pop, pop, tá a mão no joelhinho Bate, bate, frega, nera Pop, pop, tá a mão no joelhinho Ei, repórter, ei, repórter Pop, tá a mão no joelhinho Bate, bate, frega, nera Pop, pop, tá a mão no joelhinho Entra, senta e repórter Para tudo Sequência da pirocada Sequência da pirocada Sequência da pirocada É assim que elas gostam Sequência da pirocada Sequência da pirocada Sequência da pirocada Tirando, colocando, colocando, tirando Pop, pop, tá a mão no joelhinho Bate, bate, frega, nera Pop, pop, tá a mão no joelhinho Ei, repórter, ei, repórter Pop, tá a mão no joelhinho Faz, 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 frega, nera Pop, tá a mão no joelhinho Tenta, senta e repórter Cheau, 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 cheau Cheau, cheau, cheau Cheau, cheau, cheau Cheau, cheau, cheau Para tudo Sequência da pirocada É assim que elas gostam Sequência da pirocada Sequência da pirocada Sequência da piroca Tirando, colocando, colocando, tirando